Música Hoje a faxina é no quarto Eu tô segurando o colchão porque ele é muito pesado Oi mamãe Essa pessoa aqui estava de cartigo Agora ele tá aqui sorrindo O cartigo minha gente não é remédio Mas faz um efeito grande Bota sentadinho no cantinho Que dá certo Ele tava Aqui tá salvando o vídeo Ele tava aqui sentado Tá todo sujo aqui o chão Dessa pessoa Já varremos aqui embaixo o barril O berco passou o pano Não tá sendo fácil limpar debaixo da cama Porque a cama é pesada E não tem muito espaço Pra gente agir Levantar a cama Ou coisas do tipo Mas a gente dá um jeitinho Não mostrei na hora Porque eu tava segurando mais o berg E agora vamos limpar aqui esse chão Porque eu disse no último vlog Que eu tinha limpado o quarto Mas todo dia bagunça Essa cachorra tá acabando com a minha poltronazinha Tá mordendo a madeira toda Tá mordendo a madeira toda Né? E aqui é sujo Nescau Hoje a limpeza é no quarto Isso ali é o negócio dos aís Do pedestal do saque É plástico Que ela mordeu tudo Tava vendo agora Atrapamos ali em cima Pra ela não morder mais O berco tá na sala Organizando a sala E hoje A limpeza vai ser no quarto No meu quarto Que ontem à noite eu limpei o da Belinha com ela E eu vou lavar o banheiro Já já Vou fazer pro almoço Acho que é arroz Machucou? Vai ser arroz com linguiça Já já aparece aqui Terminar aqui com a Belinha Tudo bem, né? Já vai se preparar O que foi? Ficou o outro Aham Ficou o outro 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até o Luigi tá arrumado. Ei, olha pra mamãe. Tirei o som e ele fica indignado. Eu acho que eu mostrei já essa ideia, não foi? Que agora o computador é lá em cima. E o monitor é aqui embaixo. Né, Luigi? Porque facilita pra mim escrever o livro. Pra não estragar o teclado do notebook. Porque a tela dele tá um pouquinho quebradinha. Não tá quebrada, tá só uns risquinhos. A gente vai ajeitar depois. Acho que eu já falei isso em outro vlog. Quarto arrumado. Agora eu vou lavar o banheiro, que já está de molho. E vou trocar de roupa. Olha só, o banheiro tá de molho. Coloquei que boa nele. Pra dar uma limpeza geral. Agora eu vou, aproveito, lavo o banheiro e tomo o banho. Mas o meu... Epa! Não, 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 não. Sai, 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 sai. Opsiu, psiu, psiu. Sai, sai, sai. Aquela quer beber água aqui no banheiro. Mas tá com que boa. Deus me livre. Viu, bonitinha? Então é isso. Meu quarto tá pronto. Cheirosinho, limpinho. Tudo limpo. Embaixo, em cima, no armário. Tudo organizado. Graças a Deus. Não mostrei essa parte. Mas arrumei também. Tudo em ordem. Tá tudo ok. Peraí. Olha só. Tudo nos seus cantinhos. Graças a Deus. Tem baguncinha, mas é só uma rede. E é isso. Agora vamos lá. Vou lavar o banheiro, mas não vou vlogar, porque eu vou aproveitar e já tomo o banho. Limpei também. Tô com roupa aqui nas pernas que eu vou dobrar. Bora! Amiga, eu fui lá embaixo correndo. Tava esperando chegar esse presente. Chegou. Eu vou abrir aqui com você. Tô aqui com a Belinha. Tô com a Belinha. A gente foi correndo lá embaixo. O Luiz tá dormindo, por isso que ele não vai abrir com a gente. A gente vai abrir logo, porque quando ele vem pra cá é uma bagunça, né? Você já sabe. Então eu vou colocar o celular aqui no tripé. pra gente abrir junto, tá? Vamos abrir agora. Ela disse... Ela disse que foi uma pretinha. Eu não aguento, não. É jovem, é jovem. É bem fechado. Dá pra perceber que tem tipo uma montagem. Tem aquele negócio que é de bolinha. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir. Vai. Pera. Olha aqui, velho. Ai, que feio aqui dentro. Eu sei, eu sei qual é a empresa que mandou, mas eu não sei o que tem aqui dentro. Muito bem protegido, ó. Muito bem embalado. Calma, calma. E você vê aí o que você acha que é? O que você acha que é? Comenta aqui embaixo antes de abrir. Não é pra pular o vídeo. Comenta agora o que você acha que veio aqui dentro. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Comentou? 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 Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, Felicia. Pera, calma. Já tô vendo aqui o nome. Calma. Ai, que grande. É muito grande. Olha que coisa bonita. Piracanjuba. Gente, eu vou confessar pra vocês que eu tô muito, muito, muito emocionada com esse presente. É, é um presente de Natal, né? Cara, agora não. Quer estourar o bolinho. É um presente de Natal pra nossa família. É, a gente já mostrou em vários vídeos aqui no canal que a gente realmente usa esses produtos da Piracanjuba. A gente compra o leite do Luíbe, o leite condensado e o creme de leite. É o que a gente encontra no supermercado que a gente faz nossas compras do mês. E assim, realmente a gente usa, a gente curte as fotos, comenta lá no Instagram deles. Porque a gente gosta, a gente realmente consome o produto. E eu fiquei muito surpresa, muito surpresa, quando a pessoa, né? A fábrica entrou em contato, a empresa entrou em contato comigo. Assim, fiquei muito surpresa porque eu sempre falo pra você, né? As bênçãos virão e nos alcançarão, quando nós somos fiéis ao Senhor. E assim, quando eu recebi a mensagem, pedindo o meu endereço, eu fiquei, nossa, meu Deus. Eu imaginei, vou ganhar um leite condensado. Eu já ia ficar muito feliz, vou fazer uma caixinha de leite condensado. Aí, uma caixinha, até o porteiro, pera, meu cabra, até o porteiro falou assim, Eita, tem um monte de roupa aí dentro, né? Não, não é roupa não. Olha só o tamanho. Agora, gente, olha o tamanho. Meu Deus, é muita coisa. Agora eu vou botar, eu vou abrindo assim, né? Eu vou botar, eu gosto de abrir com você. Vou botar a caneta. Não, faz assim, eu vou mostrar pra você aqui. E lá no Instagram eu faço um videozinho, eu abri na caixa, tá bom? É bom que você vai no nosso Instagram e segue a gente. Eu vou abrir aqui normal. Ai, meu Deus do céu, não, eu quero filmar pra você. Meu Deus, não. O que eu mais queria, cara. O Luiz já contou, o Luiz já contou. Pera, pera, pera. Eu vou mostrar aqui ou mostro só aqui? Não, mostra a nossa reação, né? Cara, quando você já soube, sei lá, pra gravar, mas não dá não. Vai, vou abrir. Abrir. Aqui tem uma cartinha. Olha só. Alguém ia ouvir um roo, roo, roo? O ano está chegando ao fim. E com ele vem uma época mais alegrada de todas. O Natal. Esse ano, Natal, vai ser um pouco diferente, né? Mas pra te ajudar a manter essa alegria acesa, enviamos esse lindo kit repleto de carinho, afeto e gratidão. Vem cá, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Sim, gratidão por termos pessoas como você, que alegraram o nosso ano e nos permitiram fazer parte da sua... Sobe, filho. Fazer parte da sua vida. Agora, afinal, estamos presentes em seu lar. É muito importante para nós. E agora não poderia ser diferente, não é mesmo? Por isso, enviamos também um livro... Mostra aí, dão. Como é o nome desses livros? Um livro impresso. O primeiro livro da Belinha. Primeiro livro. O livro impresso com várias receitas pra você, pra nós. São só coisas de aferra com a luba, né? Preparar, pra vocês prepararem com a sua família e celebrar essa data tão especial com a Piracanjuba. Ah, e não se esqueça de compartilhar o resultado da receita. Luiz tá aqui. Olha só quem acordou, peraí. Olha só. Vamos agora mostrar o nosso produto todo. Estamos juntos em 2021. Grande abraço pra toda a família. Piracanjuba. Olha só, a cartinha tá toda aqui. E eu tô sem palavras. Aqui é o vale-presente. Dá pra perceber que é tão bom. Tem um vale-presente. Você ganhou 10% de desconto na compra dos produtos selecionados. Vale-presente. Muito obrigada, Piracanjuba. Deus abençoe vocês cada vez mais. E tem aqui muito presente. Peraí, ó. Tem o leite condensado, que é o que a gente já conhece. E é um leite condensado. A gente sempre mostra pra vocês nos vlogs o leite condensado. É o melhor, né? É o melhor. Aí aqui tem um zero lactose que eu não conhecia. É um leite condensado. Essa marca é tão com o maior que a gente não conhece. É, ó. Zero lactose. Então, esse aqui é especial. Aí tem o creme de leite, que a gente também já conhece. Aí tem outro creme de leite, que é zero lactose. E um doce de leite, que a gente não conhecia. Zero lactose também. E tem um presente aqui dentro, que eu vou abrir junto com você. O que que é? Olha só, vem bem embalado, ó. Bem fechado. Um cheiro maravilhoso. Eu vou abrir aqui. Agora eu vou botar a câmera aqui, pra gente abrir junto. Pera aí. Vamos abrir. O que é que tem aqui dentro? É um presente pra nossa família. Um presente? Meu Deus! Que lindo! É um prato? Que coisa linda! Que coisa linda, né? Que coisa linda, pera aí! Que coisa linda! Que coisa linda, tu gostou? Que coisa linda, o presente de Natal! Que que tem aqui desenhado, o que é? Um presente do Natal. E tem esse prato. Vai pegar a minha pãe no ladinho. Bora abrir mais. Outro prato. Do mesmo tamanho daqui, vai ter uma mesa posta de Natal especial. Outro prato. Abre não, Bela, deixa assim. Cuidado, meu, que é de vidro, misericórdia. Outro prato. E tem o prato do pudim! Olha só que coisa linda! Esse prato gigante! Olha só que coisa linda! É o prato do pudim de Natal! E tem o prato do pudim de Natal! É o prato do pudim de Natal! Bola, tá banhada! Vou colocar várias coisas! Voltei aqui, tô com o suado que tá super quente! Vou dar uma olhada nas receitas, né? Falei com você no último vlog sobre as receitas de Natal. Já temos as receitas, então, né? Aqui tem farofa natalina, tem cheddar, salada de grãos, bambu recheado, salada pro réveillon, tem o crepe de doce de leite, gente, tem torta holandesa, ferro e floresta negra, tem muita coisa chique aqui, nem eu tô muito chique! Glória a Deus! Glória a Deus, né, Luísa? Vou formar tudo isso e mostro pra você lá no canal, abrindo a caixa direitinho, que vou abrir. O canal não, mulher, lá pro Instagram, segue o nosso Instagram. Vem cá! Olha, porque ele acordou agora! E a gente agradece, muito obrigada pela Piracanjuba! E a gente volta já já, tá? Amiga, voltei aqui pra finalizar o vlog, ainda tô por aqui, que eu tava lá no Instagram, postando tudo lá no Instagram, tá uma bagunça aqui, ó, tudo bagunçado. Vou arrumar meus pratos pra poder usar no Natal, né? E vou finalizar aqui o vlog de hoje, que foi muitas emoções. Ah, peraí que eu vou aparecer aqui, peraí. O dia foi tão abençoado, tão corrido, que você lá tá descarregando. Eu tenho uma boa notícia, uma novidade, tá querendo mexer, né? Tem uma novidade que vai sair aqui no canal antes desse vlog. Então, você já viu, você já sabe. Eu acho que você já sabe. Vou finalizar por aqui. Estou muito alegrada, porque a notícia foi hoje que deu certo. Mas vai vir um vlog, um vídeo, contando tudo pra você. Eu vou finalizar esse de hoje, que já tá à noite, tá tudo escuro por aqui, já, já tá? Já é mais de seis horas. E eu volto no próximo vlog. Voltamos, né, Belinha? Meta de cem likes. Último vlog, vocês conseguiram. Meta fechada. Foi, agora eu olhei, já tinha mais de cem likes. Então, essa meta vai ser cem likes. Vamos lá. Já começa... Estou no final do vlog, ó. Antes de sair daqui, deixa teu joinha. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. Compartilha o nosso vídeo com a família toda. Pega o celular de todo mundo. Inscreve todo mundo no nosso canal. E aperta no sininho. E a gente se vê aqui nos próximos... Ei, que que o vídeo tá bagunçando, né? Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E tchau. 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 Cuida. Apeta. Apeta. Apeta.